O verso primeiro do capítulo 40, e você pode acompanhar se estiver com sua Bíblia aberta, está escrito, vou até ler igual está na projeção, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, consolem, veja que a palavra consolem é repetida duas vezes, se eu parasse aqui, só esse trecho já demonstraria algo extremamente tremendo da ação do Senhor, sabe por quê? Consolem, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque isso que ele está dizendo é a palavra, consolem o meu povo, Deus está dizendo para o povo de Israel, e é claro, Deus estende a todos aqueles que declaram ele como o único Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus, e assim se torna o povo de Deus, então assim é estendido a todo o povo que está espalhado pela terra, o povo de Deus, meu povo, veja que o Deus todo poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer qualquer coisa, aquele que é incomparável, grandioso, eterno, tremendo, ele declara nesse versículo, meu povo, e ele diz, console, esse consolo vem do Senhor, é o Senhor que console, e ele diz, meu povo, ele não diz, este povo, aquele povo, distante, não, meu povo, você é povo, é parte, está dentro do coração do Senhor, você precisa entender isso claramente, vocês que nos assistem, devem entender isso com muita nitidez, nós somos o povo de Deus, e ele não abre mão de nenhum de nós, e cuida, e consola, e acalma o coração de cada um, amém?